Aniversário quando hein? Quem? Estéia Estéia já completou Ela é de junho Júnior Tô filmando aqui ó Tô conversando com a minha amiguinha não é? Bora! Tu sabe nadar? Sim Sabe que não pode nadar viu? Vocês se molharam antes de entrar lá no chuveiro? Sim Isso aí ó A hora de aprender nadar é essa Isso tá melhorando Vem você que eu vou chegar lá Bora metabronca Três Dois Tchau 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 Tchau